O delegado diz a respeito desse assunto. Vamos ver. A polícia militar já estava no patrulhamento à procura com essas notícias do jogador. O Copom, sistema 190 da polícia militar, recebeu uma denúncia anônima dizendo que havia um possível casal que estava em cativeiro na rua Ferraz de Vasconcelos, em Itacoaxetuba. Ao chegarem no local, os policiais fizeram, iniciaram nesta casa onde foi dada a denúncia, a procura do casal. Porém, nada encontraram. Ao lado desta casa havia um corredor. E neste corredor, os policiais desceram até para tentar acessar a outra casa e eles visualizaram duas mulheres nos fundos desse corredor. Visualizaram também uma moto, que ela estava parcialmente desmontada. O que, pelo tirocínio policial, deu a entender que poderia ter algo de lícito ali naquele momento. Indagou as mulheres. As mulheres estavam nervosas. Os policiais militares continuaram naquele corredor, avistaram uma escada dentro do último cômodo e aí, quando subiram a escada, encontraram o Marcelinho. Coronel, o policial Ribeiro, Chales, Alvarenga e o Santana. Os quatro que eu vi e as cinco, seis viaturas lá da Polícia Militar, o DAIS e a Polícia Civil. Doutor Arthur, quantos friosos nesta operação, doutor? Foram conduzidas seis pessoas que estão sendo ouvidas individualmente para que o delegado possa formar convicção para o auto de prisão em flagrante. A princípio, cinco. Das seis conduzidas, uma vai ser ouvida como testemunha. A princípio, cinco pessoas serão autuadas em flagrante. Já tem passagem? Algumas já tem, mas a gente está no meio da ocorrência ainda. Então, a gente está ainda checando a vida pregressa de todos. Bem, então, esse foi o delegado falando basicamente o que havia acontecido, ou seja, descartando aquela informação de que o Marcelinho Carioca estava andando na rua. Ele acabou de confirmar que realmente a polícia entrou no cativeiro e conseguiu libertar o jogador.